Fala pessoal, beleza? Essa é a BR381, estamos na altura do KM254, sentido aqui Governador Valadares. Estamos aqui bem ao lado da Uzi Minas, empresa aqui, Patinga Forte, da região. Vamos dar aquele giro aqui, vamos girar esse sentido Uzi Minas aqui e dar o 360. Ali está a empresa, lado direito, tem umas composições ali, composições da linha Ferreira. Essa linha Ferreira é da empresa da Vale, e ali está vendo os vagões subindo em direção já, buscar mais minério, provavelmente Itabira. Mas pode ser em outros lugares, é que Itabira fica mais como referência para a gente, local que diariamente sai minério em direção ao litoral, Capixaba principalmente. Está aí a empresa Ziminas, o Zimec, que é o Ziminas Mecânica mais à frente. E aqui já giramos em sentido Belo Horizonte. Vamos terminar o giro? Vamos lá. Tem uma empresa ali de automóvel, acho que é da Fiat, também da Honda. Aqui já é bairro Iguaçu, tá pessoal? Esse prédio bonito aqui é o hotel, o hotel Panorama, aqui no bairro Iguaçu. Está aqui bem do lado, aqui encostado, né? Começamos esse vídeo hoje mostrando esse local peculiar, mas para falar também, eu estou girando um pouquinho mais forte aqui, que eu quero descer nesses monumentos. Tem muitos monumentos aqui, interessante. A gente passa na BR, preocupado com o trânsito, a gente nem observa direito. Então, por que não? O Fly Show veio hoje aqui para mostrar, e talvez, de certa forma, até homenagear o pessoal, os artistas que fizeram essas esculturas. Então, vamos dar aqui, vamos dar um giro aqui, tranquilo, olha só. Se você é entendido, sabe o nome da escultura, por favor, fica à vontade, tá? Porque eu não sei. Estou aqui mostrando, de certa forma, como eu disse, prestigiando, mas daí falar com você que eu sei o nome, do que se trata, eu não sei. Alguma coisa ou outra que a gente olha na internet, né? Parece ser mais voltado aqui para Olimpíadas, não é? O que vocês acham? Parece ser um corpo humano em movimento, com algum tipo de aparelho, disputando algo. O que vocês acham a respeito disso? Comenta aí, fica à vontade. Não esqueça de dar aquele like, né? Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Olha que legal. Curiosidades, são curiosidades. Aqui, ó, tá no gramado, tá bem próximo aqui a BR, tá do lado da BR, né? Não sei precisar, tá, pessoal? Olha, legal. Percebes claramente que é como se fosse um corpo humano em movimento. Daí, a respeito do que se trata, eu não sei. A coisa que eu pude, o que eu pude ver a respeito da internet, que eu vi aqui, um monumento, o detector aqui tá disparando, tá perto aqui do... Tem que ter um certo cuidado aqui. Vamos andar aqui mais baixo? Vamos aqui devagar aqui, com certa prudência. Esse monumento aqui, ó, eu sei o seguinte, que ele chama Milênio, Milênio Pirâmide do Progresso. Isso aí eu sei. O que é o que eu consegui ver. O restante, sei não. Olha, é alto, hein? Bem alto, ó. Olha só. Bem alto ele. Quem sabe tem alguma placa aqui que possa nos ajudar mais também. Nem fala alguma coisa, mas eu acho improvável. Não vi, pelo menos. Vamos à frente, que tem mais ali pra gente mostrar. O vídeo de hoje já percebeu, né? Mas dedicado aí a mostrar algumas curiosidades ao lado aqui da BR 381. Aqui estamos no quilômetro próximo ao quilômetro 254. A gente passa na BR e a gente tem essa visão aqui, ó. Essa é a visão que a gente tem, ó. Sabe a respeito? Pode falar, pode opinar, dá sugestão, fica à vontade. O espaço abaixo é democrático, fica a seu critério. Beleza? Olha só, aqui tem uma tubulação da Gasmig. Passa aqui do lado, ó. Já dá aquela alerta, né, pra não fazer escavação nesse ponto aqui, ó. Bom, pessoal. E dois quilômetros à frente, aqui já no KM256, a escultura de Tomi Otaque. Perdoa aí se eu estiver pronunciando errado, tá? Tá dizendo aqui que foi instalada em abril de 2004, revitalizada em setembro de 2016 pelo Rotary Club de Ipatinga. Aí, Humberto, Rote, sabia disso? Eu acho que sim, né? Lógico, tô fazendo uma pergunta óbvia. Mas o Humberto sabe disso. Já agradeço de antemão aí as informações, Humberto, a respeito do Rotary. Tem um monumento ali, eu vou mostrar. Mas, por enquanto, esse monumento aqui, ó. Como diz a placa, foi criado em 2004, pra celebrar os 40 anos. Deixa eu afastar um pouquinho, tá muito perto, né? Pra celebrar os 40 anos da Usiminas. E essa obra, ela simboliza o diálogo. Duas enormes peças de aço em formato curvilíneo. Então, que legal, né? É simbologia, pessoal. Não sei se vocês já sabiam, né? A gente vai mostrando aqui. E estamos aqui, como eu disse. O KM256. BR381, que é sentido que esse carro ali, do lado direito, sentido Governador Valadares. E desse esquerdo aqui, que estão vindo, sentido Belo Horizonte. Vamos mostrar algumas coisinhas aqui, algumas curiosidades. Aqui, ó, pra quem não conhece Ipatinga, nós estamos próximos aqui à estação... estação de trem, estação da linha ferro. Opa, passando pertinho aqui. Esse monumento aqui do Rotary. É o monumento internacional do Rotary. Segundo o amigo Humberto Rot, toda cidade que tem o Rotary tem um monumento. Normalmente, na entrada da cidade, ou num local bem mais público, mais visível, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Medio de bater nas árvores, né? Tá aí, ó. Ó o monumento de aço aqui, ó. 50 anos. Rotary Club de Ipatinga. Dedico, então, essas imagens aí ao amigo Humberto Rot. Obrigado pelo prestígio. É mais um inscrito no canal. Agradeço demais o apoio, aos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem mais coisa escrita aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou no modo meio rápido. Está meio... Olha aí, ó. Rotary Club Ipatinga Norte. Rotary Club Ipatinga Ribeirão Ipanema. Rotary Club Ipatinga Arquimedes Teodoro. Não sei exatamente o que significa. Eu acho que o Humberto vai dar aquele comentário dele a respeito. E não é que tem mais coisa escrita aqui, ó. É as mesmas coisas? Talvez... É, parece ser. É porque está aí virado para o outro lado, né? Dá para ler de um lado ou de outro. Chique! Chique no último. Aqui foi inaugurado, para variar, há pouco tempo, mais um hipermercado. Igual eu já disse em outros vídeos. Eu não sei na sua cidade. Se você não é de Ipatinga, né? Se está igual Ipatinga. Aqui a sensação é que todo mês inauguram uma rede atacadista, varejista. Legal, bom para nós, né? Se tem mais oferta, a tendência, pelo menos, é do preço ser melhor, né? Você vê que Ipatinga, olha só o paisagismo, que a área verde é muito grande. Graças a Deus, né? Isso melhora demais a questão do clima para a gente no todo. Aqui à frente tem concessionária de veículos, de motos. Aqui do lado direito é a estação ferroviária. Ali, ela está passando composição aí. Para lá e para cá. E aí já a área da Usiminas. Área que a gente não vai adentrar, certo? Saliento que estamos fazendo a filmagem a partir da BR-381. Então não estamos invadindo nenhum espaço que possa ser chamado a atenção. Tem uma subestação de energia aqui em cima. Ipatinga 2. Subestação Ipatinga 2. Uma área aqui mais densa aqui de árvores, né? Esse bairro aqui, pessoal, é o bairro ferroviário. Virando lá para o outro lado, é o bairro ideal, tá bom? Isso aqui é parte de Ipatinga, ok? E vamos girando. Opa, o que é isso aqui? O que é isso aqui embaixo? Isso é um avião? Bom, eu acredito que sim. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Cara, isso é um avião? É sério isso? Tem um avião aqui, Ipatinga, aqui no meio da floresta? Bom, vamos considerar aqui que nós estamos aqui na área pública ainda, né? Estamos aqui à margem da BR-381. Não vamos lá, mas que nós vamos dar uma buscada na imagem. Ah, garota, aí vamos. Aí vamos. Olha só. Vocês sabiam disso? Já tinham visto? O drone achou um avião aqui, Ipatinga, no meio das árvores. Caraca, velho. Olha só. Tem um avião aqui. Bom, não vamos enfatizar muito essa questão, por considerar, né? Pode ser uma área particular. Mas olha só, BR-381 ali, estação ferroviária está do outro lado da BR. E aqui simplesmente tem um avião aqui, meu. Só o drone para achar aí mesmo essas... Interessante, hein? Legal, show de bola. Bom, com essas imagens, vamos encerrando mais esse vídeo. Agradecendo o carinho da audiência. Não esqueça de dar aquele like. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Tchau, fui nessa. Até mais.